Fala galera, passando aqui para dar um recadinho para vocês e mostrar tudo o que nós realizamos todos os dias pela manhã no Café com o Trader. No Café com o Trader nós realizamos essas marcações aqui ó, todas essas marcações. O que seriam essas marcações? Essas marcações são pontos de suporte de resistência e são pontos também de reversão de mercado. Todos os dias, 8h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no YouTube, nós realizamos essas marcações. Vamos lá, vem para a tela, vem para a tela, vem para a tela. Hoje, hoje é que dia? Hoje é dia 20 do 5, tá? Dia 20 do 5. Hoje, 8h30 da manhã, uma sexta-feira, dia 25, no Café com o Trader, nós já havíamos marcado todas essas linhas. Se você assistiu o Café com o Trader do dia 20 do 5, às 8h30 da manhã, comenta aqui embaixo no vídeo, comenta e diz se você pegou esses pontos ou não, se te ajudou na leitura. Então vamos lá, volta para a tela. Um ponto que a gente deixou marcado aqui ó, bem específico, até com uma linha vermelha e uma linha branca, 108.260, 108.300, região de suporte. No Café com o Trader eu falei, mercado vai abrir com gap de alta, pode comprar aqui, pode comprar, sem medo, pode comprar no 300 ou no 250. Pode comprar que é alta, é dinheiro no bolso. Essa venda deu, bota aqui na tela, bota na tela. Essa venda deu aqui ó, 2 horas da tarde, essa compra, quer dizer ó, 2 horas da tarde deu essa compra. Olha ali, olha quantos pontinhos, olha quantos pontinhos já foram. 824 pontos no total. E ó, voltou aqui, pullbackzinho no 108, 700 já ó, para continuar alta. Mas eu não sou olho grande, eu não sou olho grande, eu vou realizar e vou botar dinheiro no bolso que eu quero ó, no Fufa. Então como você tem acesso a todos esses pontos? As linhas que a galera fala, os alunos costumam falar que são as linhas mágicas. As famosas linhas mágicas. Linha mágica nada, é estudo mesmo que eu realizo todos os dias. Chego aqui no escritório, 7 horas da manhã, realizo todos esses estudos e entrego para você todo dia de segunda a sexta, 8 e meia da manhã. Então não perca essa oportunidade. É ao vivo, de segunda a sexta, 8 e meia da manhã, aqui mesmo no YouTube. Aqui mesmo. Se você já assistiu o Café com o Trader, comenta aqui embaixo. Coloca aqui embaixo o comentário e dá um feedback se funciona ou não. Tá aí ó, mais um dia comprovado. Mais um dia comprovado. Ponto de compra, 108,300. Tá lá, 800 pontos. Bateu e deu. Ponto de venda, 109,590. Bateu e deu. Bateu e deu. Tudo isso nós falamos às 8 e meia da manhã. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, larga teu like aí e vem todos os dias ao vivo curtir e aprender cada vez mais em nosso canal do YouTube, no Café com o Trader. De graça. De graça. E vocês vivem reclamando de vendedores de curso. Mas quando tem conteúdo de graça, você não dá valor? Aí é com você. Forte abraço. Até a próxima.